Olá galera, bom dia! Hoje estou trazendo mais um vídeo de uma receitinha básica limpando a pele com água de arroz. Olha só, eu limpo minha pele com água de arroz e ela é bem limpinha, não tem mancha nenhuma. Então essa receitinha para fazer para vocês. Uma xícara de arroz, coloquei na peneira, esse deportozinho de vidro e uma xícara de água filtada. Então, vamos lavar? Você coloca a mão, vai mexendo. E ela vai criando, soltando uma gominha e essa aí é que vai fazer a diferença na sua pele. E a água de arroz, ele é abestigente, não tem contra-indicação e eu uso desde criança e minha mãe me ensinou, eu nunca esqueci e sempre uso. Olha só. Estão vendo aqui ó, ele vai apurando e ficando uma gominha no fundo do vidro. E vocês podem guardar, vai utilizar no dia seguinte. Então vamos utilizar. Simples e baratinha, você não vai gastar nada. Pega um chumaço de algodão, ou molha. Então você pode colocar de manhã no rosto, você pode ficar de manhã toda, o tempo que você quiser. E você vai sentir a macia de a pele. Olha só. Tá vendo? Eu já descambei dos 60, olha a minha pele, como é super limpa ó. Estão vendo pessoal? Não tem mancha nenhuma ó. Eu uso. Minha mãe me ensinou muita coisa, muita receitinha básica, caseira e eu vou passar pra vocês no dia a dia. que não tinha passado essa receitinha e agora chegou o momento clareia mesmo, de verdade vou limpando com a mão leve não precisa esfregar só a mão de leve então meninas espero que você tenha gostado um beijo e até o próximo vídeo